Olá pessoal! Caso queira restaurar as configurações da sua câmera, é bem simples. Primeiro, acesse ela e então toque nas configurações, um pequeno ícone de engrenagem no canto inferior esquerdo. Aqui, desça até encontrar a opção Redefinir configurações. Para dar continuidade, toque em Zerar e sua câmera será restaurada. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais!